Em São Paulo, 11 horas, os nossos candidatos, os candidatos do primeiro turno, os candidatos mais divertidos do primeiro turno, o domingo show está no ar, Brasil! A partir de agora, estamos ao vivo, família brasileira, a partir de agora, diversão e informação nesse domingo de eleições, com esse auditório animado, eu entrando aí na sua casa, é diversão garantida, reportagens, emoção, juntos, palançados e misturados, a partir de agora, ao vivo! Pera, pera um pouquinho, pera um pouquinho, já começamos aqui. Seguinte, eu não sei se vocês de casa botaram neles. Por que que, meu diretor, por que que essa senhora está com esse copo? Não estou entendendo. A senhora foi candidata, vovó? Microfone, por favor. Deputada federal. Só um minuto, a senhora foi candidata? Deputada federal. Como vovó equilibrista. Vovó equilibrista. Na internet, eles bombaram. Na internet... Na internet... Na internet, eles bombaram. Sabe aqueles candidatos que você fala? Eu não acredito. Por que que? Por que que a vovó equilibrista quer ser deputada federal? Nós trouxemos essas subcelebridades e celebridades, porque ficaram famosas na internet. Ficaram uma bombada na internet. Só que, vovó, me diga uma coisa. Por que vovó equilibrista? Vovó equilibrista porque eu fiz um vídeo anteriormente, esse vídeo foi pra internet, depois pra televisão. E todo mundo acessou? Todo mundo acessou. E a senhora é uma equilibrista? Vovó equilibrista. E a senhora queria ser deputada federal? Deputada federal. Se a senhora tivesse sido eleita, qual seria a sua proposta lá no Senado? Saúde e educação. A vovó equilibrista. Muito bem. Agora, vamos ver agora. Vamos balançar os vídeos de Tô. Quer passar de novo? Deixa eu apresentar. Ah, aqui. Essa, por favor. Me dá a música de Brasília. Essa é a nossa candidata. Ela foi candidata. Candidatos reais, tá? MC Bandida. Olha a Mulher Maravilha aqui. A Mulher Maravilha. Pode Mulher Maravilha. É. Ela foi candidata. Pode Mulher Maravilha. A nossa vovó equilibrista também foi candidata. O nosso D-May, que pertence ao nosso clube. E olha só. Ele também foi candidato. Ele queria chegar lá. Mick Jagger. O Mick. O Mick. Aliás, Virgílio, eu vou quebrar o protocolo, tá? Mick Jagger. Quantos votos você teve nas urnas? Quem apertou lá? Eu voto em Mick Jagger Cover. Quantos votos? Eu não tive que fazer propaganda. Foi 15 dias só. Quantos votos? Eu disse, 565. É voto. Eu peguei bem ainda. Não, é. Tem propaganda, sem leva. Ô, Virgílio, tem vereador. Tem vereador em determinadas cidades. É que ele tem 500 votos, não. E até o nosso Batman, Capixaba, foi. Quantos votos ele teve? Daqui a pouco você vai saber. E a nossa querida, talentosa, Léo Aquila. Olha, ela e o D-May tiveram votos. Quantos votos você teve, Léo? 30 mil. 30 mil votos. Vamos ver agora. O domingo show está no ar. Abre aqui, por favor. Eu estou aqui com os candidatos, os nossos candidatos do nosso primeiro turno. Vamos ver aqui o nosso PT. Estamos no ar. Balança! Batman, Capixaba. 44, 48, 3. Todos unidos. Não acabam com os coringas todos de uma vez. É Batman, Capixaba. 44, 48, 3. Melhor qualidade nos atendimentos médicos, aprimorando o consumo. Criação do programa de educação digital para adultos e idosos. Netcover 70171. Você pode conseguir satisfação. Com corretores de ônibus, sorteio de alvará as detalhes. Apoio aos músicos. Se você quer equilíbrio na saúde e na educação, vote vovó, equilibrista, deputada federal. Vou lutar com cultura. Diga não a corrupção. Não vote no bandido. Vote na MC Bandida. Eu me chamo Gisele Figueiredo. O meu nome é 3118. E eu sou a Mulher Maravilha. Você já me conhece e sabe da minha vida contra toda forma de preconceito? Já que é para mudar, conta de verdade. Essa mudança é possível, todo mundo mais igualitário. Vote na MC Bandida, do 1759. Dinheiro federal, 7771. Olá. Olá. O meu nome é Geraldo. Eu prometo que eu e o meu vice-anão, se nós formos eleitos, eu e o anão, nós prometemos. O que nós prometemos, anão? Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Promete, mas faz. Nós prometemos. E faz. E nós não vamos fazer. Agora é o seguinte. Ela chegou atrasada. A Gretchen. Gretchen Cover. Vem cá, Gretchen Cover. Foi candidato também. Gretchen Cover. Deixa ele entrar dançando, Gandinha. Vai, Gretchen Cover. Vai lá na frente, Gretchen. Vai lá na frente, Gretchen. Vem, meu câmera. Vem aqui, meu câmera. Eu quero câmera aqui, meu povo. Meu pai do céu. Que isso? Ela queria o seu voto. Vai, Gretchen. Que isso? Que isso? Vai todo mundo. Domingo show. Bravo. Os candidatos mais engraçados da internet e das urnas. Agora o seguinte, você já está perguntando o seguinte, estou na câmera 1 agora aqui, Geraldo, Geraldo. Mas eles foram candidatos? Foram, foram candidatos. Tá, vamos lá só, fala com a Gretchen. Por que a senhora chegou atrasada? Bom dia. Bom dia. Estou feliz em te conhecer. Obrigado, Gretchen. Ferraz de Vasconcelos inteirinho está esperando para te ver. É, balança Ferraz de Vasconcelos. Ô, Gretchen Cover, quantos votos a senhora teve? Olha, em Ferraz, eu tive mais votos do que um candidato federal que veio de fora para ganhar votos lá. E quantos votos a senhora teve? Eu tive em Ferraz 54. E total? Total, nem me preocupei em saber. Por que? Mas bom, dona Gretchen, por que? Porque a senhora queria ser deputada. Porque eu fui bem votada na minha cidade. Mas o que a senhora ia fazer se a senhora que tinha sido eleita? Na minha cidade? Primeiramente, eu ia cuidar da periferia da nossa cidade. Que tá largada. Tá. Na Avenida Brasil, na 9 de julho e na 15 de novembro, é só três ruas que tem Ferraz pra eles. Pra mim, não. Pra mim, eu ia cuidar tanto de Ferraz como São Paulo, Alto Tietê e grandes regiões do ABC. Música da Gretchen Cover. Dança, Gretchen. Dá uma olhada. Dos candidatos mais engraçados. Mais geral. Olha, ela queria ser deputada. Já pensou o gabinete dela? É. Gretchen Cover. Muito bem. Seguinte. Nós vamos agora aqui, gente. Nós vamos fazer uma coisa aqui. Nós vamos fazer uma gincana agora. A gincana dos nossos candidatos. Tem? Ô moça, tem vinheta. Você criou uma vinheta para essa gincana. Já rodou? Mas roda de novo. Roda. A gincana dos nossos candidatos. 11 e 8. Ai, deixa eu ver a vinheta. Ah, a gincana dos nossos candidatos.